A queda precoce, o ex-cantor Rafael do Polegar é preso por assalto em São Paulo. Agora a cadeia, Rafael Alves Pereira, o ex-líder do grupo Polegar, está preso em São Paulo. Um vale transporte e uma nota de um real. Foi só isso que Rafael conseguiu roubar. Ele fingiu que estava armado quando assaltou essas duas pessoas num ponto de ônibus. Pouco depois, estava preso. O ex-Polegar foi levado ao IML. Um exame vai dizer se ele estava ou não drogado. Nesse bairro de São Paulo, ele é conhecido pelo apelido de Alemão. Embaixo do viaduto, os moradores de rua confirmam que o ex-Polegar estava envolvido com drogas. De vez em quando ele usava droga com nós, sim. Ele era um cara de gente fina, ficava aqui com nós direto. Para outros, Rafael era um perigo. Eu saí correndo e ele vinha atrás. E aí, quando ele grita, ele grita, muito louco assim, sabe? Andando torto, tudo. Rafael, que tem hoje 25 anos, ficou famoso ainda na adolescência. Era um dos líderes do Polegar, que vendeu mais de um milhão de discos. É uma pantera que é joeira. Mas o teu olhar que feiteira. O estilo é parecido com o do grupo Menudo. A diferença é que os meninos brasileiros sabem tocar instrumentos. Esta foto aqui é de 91, pouco antes de Rafael sair do grupo. Ele tinha 18 anos e foi afastado por causa dos atrasos e por não comparecer a alguns shows. Ele foi substituído por André. Fora do grupo, começava para ele uma longa trajetória de luta contra as drogas. Os colegas do grupo Polegar contam que Rafael passou por várias clínicas de tratamento. Conseguia se recuperar por algum tempo, mas sempre acabava voltando ao vício. Todos estavam chocados com a notícia da prisão do amigo. A gente não esperava. Ele se tornou uma vítima das drogas. Ele precisa agora de ajuda de todos nós e um tratamento para voltar a ser aquele Rafinha que a gente conheceu. Se for condenado, Rafael pode pegar de 4 a 10 anos de cadeia.